Paciência 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 Eu só queria acordar melhor Algumas frases repetidas Quando a coisa consumida Cada um vem do seu lado Da mentira e da verdade De cada um Me deixa anotar no caderno Que você diz tá certo Eu não vou repetir Eu não vou agarrar Mas se o nosso amor bailar O que que eu vou fazer? Acho que o regime deixa o fio passar Vem cá E se eu usar Adesivo Pra parar de fumar Umas frases Esquecidas Quanta coisa Discutida Paciência Eu só queria Acordar melhor Acordar Vou adotar Vou adotar tua esfera Que você diz tá certo Eu vou guardar pra mim Eu não vou repetir Ocupando seu espaço Explicando seus atras Algumas frases esquecidas Quanta coisa Discutida Paciência Eu só queria Acordar melhor Acordar melhor Acordar melhor Acordar melhor Acordar melhor Acordar melhor Eu só queria